Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Néstor Spiner, diretamente do canal AuraVaga, porque se está com AuraVaga, está no canal certo! É isso aí galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo de Total Sobrevivência na área, hoje é o décimo episódio, caraca mano Miguel, onde é que eu estou, onde é que eu estou? Será que eu estou em Alago Unions? Eita, olha aqui onde é que eu estou, ai droga, chega mano Miguel, eu estou tentando, eu vou correr, caraca mano, que lixo foi ele? Tu vai morrer mano, sai daqui que fica mais assim, morri, que foi isso mano? Sério, não, não, pera aí, nem estava de noite, como é que... Morri, morri também, mas pai, nem estava de noite, como é que aqueles bichos estavam lá? Sei lá velho, essa bosta, nossa galera, que história, pera aí, deixa eu tirar esse pulo maldito aqui, nossa a gente já iniciou o vídeo assim galera, tipo morrendo, tá ligado né? Bom pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo, a gente chegou aqui da maneira mais rápida do mundo, meu mouse ele não está normal não, ele está a mil por hora Chega de dar estresse no cara, velho, já estou indo lá para a fila, viu? Não, pera aí mano Miguel, o que foi que tem que falar dos caras que entraram aqui? Gente, olha o monte de plaquinha que a gente tem hoje para ler, as plaquinhas aqui, vai começar com o Matheus Plays, aí vem o Marco Antônio Gonçalves Santos, o Guga Gamer Hardcore, o Misty, o MH, MMJH11, nossa pelo amor de Deus gente, quem é que bota o nome desse? O Guga do Gayle, Sabrina Valentim, a FIA 9000, o Alta Memória e o Roberto Rodrigues Exatamente Todos esses entraram, né mano Miguel, no quadro nem inscritos, quer dizer, no quadro não E galera, eu quero mandar um salve aí para os meus dois amigos da escola, que é o Gabriel, salve aí para você e também um salve aí para o William, cara Salve aí para os dois, beleza? Beleza galera, eu quero mandar um salve também para o Roberto Júnior, mano, ele sempre tem acompanhado nosso canal, e pelas redes sociais ele salve lá, manda um salve lá para mim, eu digo, beleza, vou te mandar um salve, Mano Miguel, tu vai pegar lá minhas coisas também? E tu não vem não? Não cara, eu vou fazer o seguinte, você vai lá pegar as coisas É bom que eu morro Não, não morre não, velho Aí eu vou, eu vou pegar, saber se a gente tem os nutrientes para fazer o, a bússola, velho A gente pegou redstone? Sim, sim, acredito que sim Ah, a gente tem muito ferro, então beleza, eu acho que já dá para fazer Agora eu só não sei onde está essa redstone Está no seu baú, está no seu baú Beleza Bom galera, então vamos lá, porque o tempo é muito curto E a gente tem feito, nossa, o meu mouse está muito rápido, velho Mano Miguel, quando vem mexer e jogar no meu computador, ele faz isso Não, eu sempre coloco na velocidade normal Não é Sim, isso é muito rápido Mano Miguel, vou ter que ir em busca de você Vamos mudar para a tela do Mano Miguel agora E aí galera É isso aí E vamos lá Então ouvi, mano, ouvi Mano Miguel, estou indo em busca de você Ih, os zumbis desapareceram, meu Deus, eu só peguei tudo Eu não entendi porque esses zumbis estavam aí Eu acho que é porque na porta não tem sol, eles ficaram lá Tá, eu vou já colocar meu amor por ferro aqui E vou pegar o resto da... Pelo amor de Deus, meu inventário está cheio de lixo É, eu estou chegando, eu estou chegando Que lixo Gente, a gente vai ver se troca era para a gente fazer já a bolsa Mas tem que pegar logo as coisas É, pô Porque a gente descia para a vila e já tentava trocar para ver se já aparecia o mapa Não, é o seguinte Pelo que eu sei, eu estava estudando um pouco, né, de ciências e também geografia Meu Deus Que são três trocas que a gente tem que fazer para ele começar a vender os mapas Beleza Blur Aí qual é a terceira troca no caso? A terceira troca... Ixi, eu me esqueci, ó Mano Miguel, eu não lembro mais qual é a casa Eu já estou aqui vendo E aí, meu Spider, velho E aí, Mano Miguel, beleza? Você está escondido aqui nesse posto, mano? Não, pô, está bem escondidinho mesmo Ninguém está dizendo Ai, pega aqui Onde é a casa? É aqui, ó Eu já peguei tudo também Então vai, me passa minhas coisas Cara, eu perdi minhas experiências Então tinha as carnes? As carnes estavam comendo, tochas comendo Espada, tinha várias picaretas, várias coisas Várias bombas Vai passando logo, velho É que eu não sei o que é do seu, pô É, a esmeralda é minha, né? O balde Aqui sim, o escudo Escudo, escudo, escudo O que é que você tinha mais? Com certeza você deve ter mais coisas em mim aí, né? Só tem essa espada aqui Eu tenho, é Eu tenho mais de uma espada Eu tenho espada de ferro Ah, aqui, espada de ferro O arco fica comigo Porque eu tenho as flechas Beleza, vamos embora Ou você quer ficar com o arco? Eu acho melhor você, né? Quanto faz É cada chato Vamos embora Nossa Vamos lá, galera A gente vai voltar agora A gente vai dar um corte no vídeo Porque a gente vai voltar pra... Uma corte no vídeo Vamos dar um corte no vídeo Porque a gente vai voltar Opa, tem porcos aqui A gente vai voltar lá pra nossa casa Já já a gente volta, beleza? Ai, meu Deus Vai ficar de noite eu aqui do lado de fora Vou morrer Satanás vai me carregar pro inferno Calma Eu quase que ia... Meu Deus Eu quase que ia morrendo na lava aqui Caraca, velho Eu já entrei dentro da casa aqui Um creeper dentro de casa Mano, 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 mano Não, mano, sério isso? Ainda bem que eu saí ligeiro, mano Que cagada Um creeper... Caraca, gente Um creeper dentro de casa Olha só Vocês já voltam com a tela desse jeito Mano Olha só, galera Olha lá Você tá mostrando a minha tela? Meu pai, tá mostrando a minha tela, né? Vai, tá mostrando a sua tela Olha só Mano, eu tô com medo Eu não sei o que que eu faço Fiquei em choque Aí naquele momento, velho Tipo... Tá, parou Cadê o creeper? Ele tá dentro de casa? Tá, velho Ele não saiu não, tá? Tem que quebrar as bizon... 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 Já sei Quebra a janela, mano A gente fica dando dano nele E se afastando, né? Peraí, peraí Um... E agora, gente? Pelo amor de Deus Deixa eu comer logo uma carne aqui Deixa eu pegar meu escudo, viu? Que da hora Que da hora Peraí, eu já sei Quebrar a janela Ele tá vindo Ele tá vindo Ele abriu a porta Aqui Vem Vem, vem, vem Aqui, aqui, aqui Aqui Vem, satanás Ele abre Sai daí Eu vou chamar ele, velho Vem logo Agora ele vem Agora ele vem Vem aqui, demônio verde Aí, mano, Miguel Você tá de boa Mas esse bicho não morre, não? Matei Aí, foi, galera Foi Tô com medo de ter mais aqui Por que não... Mas por que que tá nascendo? Cuidado, mano, Miguel Cuidado, mano, Miguel Ai Mano, Miguel, para dessa bata lá Vamos dormir, vamos Tá Agora, galera Eu vou ensinar vocês O crafting da... Da bússola Primeiro... Faz aí a bússola, mano, Miguel Cadê o ferro? Eu não tenho ferro Por incrível que pareça Mas, Spider Você tem um pouco de ferro Para me dar Deixa que eu pego do seu baú Pega, mano, Miguel Pega aí as coisas Vamos dividir 20 Deixa eu sair daqui Que eu tô aperreado aqui Que esse mouse tá muito rápido Tem hora que ele fica Em veloz Ó, tem que trazer a janelinha Pra cá, pra nossa casa Mas, Spider O que é, mano? Ó, galera É o seguinte Primeiro vocês... Vocês precisam de 4 féis E uma redstone Aí você coloca Os 4 féis A redor assim E a redstone no meio E vocês fazem A sua incrível bússola De lixo Pronto, já fez As duas bússolas É porque tem também Troca que ele faz Que, tipo Ele troca uma bússola Por tal coisa também O que que eu ia fazer mesmo? Sim, assar as carnes Vou subir, mano, Miguel Bota as carnes pra assar aí Deixa eu colocar as carnes Para assar Deixa eu dividir o carvão, né? Ah, tem ferro aqui, ó Pronto, tá pegando o fogo, bicho Beleza, eu não tô com muita coisa aqui Mas tudo bem E aí, mano, Miguel Tá pronto já? Tá pronto aqui, velho As duas bússolas Você não sabe qual é a terceira coisa Que ele quer Porque a gente já ia com tudo pronto É, velho Não sei Mas ele quer a bússola Só sei disso Então, beleza Galera, a gente vai dar um outro corte E a gente vai lá Pra Pra vila novamente Fazer mais uma troca Pra saber o que que ele vai querer Bora, mano, Miguel Bom, galera Nós já chegamos na vila Deixa eu tirar a caracinha aqui E o mano, Miguel já encontrou Vai, mano, Miguel Ó A gente vem aqui Uma bússola Beleza E agora a gente ganha a esmeralda dele Só que agora A gente dá um tapinha nele E ele vai começar a ficar com essa bolinha roxa Papéis Você tem quanto de papel aí, ó? Ele troca 36 papéis por uma esmeralda aí Esse cara É outro cartão grau É... Eu só tenho 7 Esse aqui troca 11 couros Ah, eu acho que eu tenho 11 couros lá Eu também Tenho um monte de couro O que mais? O mano, Miguel A ideia é melhor Pra gente ter Ó, 27 papéis Você tem quanto de papel aí? Só tem uns 7 19 de carvão Aqui, ó 31 papéis por uma esmeralda Ô, mano, Miguel O bom mesmo é a gente ter arrancado nossas camas Ter trazido pra cá Aí a gente ficava aqui na vila A gente ia procurar Sabe o que aqui? Uma Sei lá Fazer uma plantação de Olha Olha esse bioma O tamanho dessas árvores Aqui Procurava cana de açúcar por aqui Olha que lindo, velho Isso aqui é um lago, ó Ó, tem uma Ah, velho Tem um ovelho ali Ovelho? É Pra que ovelho? A gente já tem, não Pra fazer cama pra cá Pra gente dormir por aqui Entende? Nossa, tem muita ovelha Em cima da montanha tem 5 Então Tem mais de 5 Já vai ter carne também A gente vai dar uma sobrevivência Por aqui, galerinha E galera É só isso mesmo Mano Miguel Tem hora que não sabe o que dizer Meu Deus Se a infestação é o apocalipse É o arrebatamento Ah, o bom que agora as ovelhas Elas drogam carnes também Elas drogam carnes também Ó, mano, eu acho que eu achei cana de açúcar ali Calma isso, mano Deixa eu ver Eu já tô com Só falta mais uma Porra, buss Bora, mano Miguel Desce aí Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tem 10 carnes de ovelha Olha o gás Pega só mais uma ovelha aí Pega só mais uma Matei Não, mais duas Tu trouxe o balde? Trouxe Vamos lá, galera Vamos com a gente Pra gente preparar esses papéis Coloca a música tensa aí, ó O que? A gente sabe o caminho de casa Sabe, é só voltar por aqui Pelo amor de Deus Por isso que eu tô me distanciando Tu já foi bom Tô com 5 de cana de açúcar, mano Miguel Vamos levar uma terrinha pra plantar lá Leva a terra A gente tá levando terra, galera Porque Algumas pessoas dizem que a terra Ela é É areia, não? Areia, quer dizer Ela cresce mais rápido A cana de açúcar Aí eu Ele mandou pegar terra Eu fui pegar terra Não, cara Foi mal Que a gente troca Não cai no buraco A gente vai conseguir um monte de 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 papel Vai plantar um monte de coisa Sai daqui, mosca do capeta Uh, nossa Tem uma Olha Olha A gente já encontrou Uma boa mina por aqui, galera Depois a gente vem Uma é só fazer E sai da frente Sai você, velho Deixa eu fazer A minha escadinha do bosta Pega um balde já com água aqui No lago Pra que Pra que Tem água lá Onde a gente tá Tem o poço Sim, é Tem o poço Verdade Atigomile Vamos lá, galera Vamos lá, galera Esse episódio tá muito bom Porque a gente tá fazendo aqui Alguma coisa Isso é muito bom A gente tá fazendo upgrade Isso na nossa vida Nossa, tem um monte de coisa plantada aqui O que é isso aqui? Isso é batada? Isso é trigo Isso é trigo Ah, isso é beterraba Beterraba Ah, já tem nova Dá pra comer beterraba? Não sei Me dá isso um pouquinho beterraba Então você é um acanaiado Porque viu que o cara tava fazendo as coisas e veio perturbar Vamos plantar a beterraba no momento Não dá pra plantar? Por que que eu não consigo plantar a beterraba? Porque você tem que ir com a semente, né? Essa daqui, ó Semente de beterraba Ah, tá Nossa, como eu fui lanta Você é homilista Ah, porque senhora você planta cenoura, né? É, ué E o trigo você planta a semente E aí, vamos logo, meu amigo Vamos começar a plantar aqui Deixa eu coletar bastante trigo aqui pra gente fazer pão, né? É, vamos lá Vamos nos preparar porque Daqui a pouco chega de noite Aí vem aqueles satanazinhos A gente já pegou esse negócio aqui, ó Esse ferreiro Acho que já, meu amigo Sim, foi onde eu ganhei a calça Vai ser aqui a plantação? Peraí, meu Deus do céu Calma Vou pegar lá no poço um pouquinho dado Ah, na verdade é só fazer uns aqui, tá? Algo infinito Vamos, vamos Pra não ter que ficar indo pegar lá na caixa bozó Não pode plantar não Só pode plantar quando tiver água Traz água Vai tá ficando de noite, meu amigo Tô fazendo um boi infinito aqui, ó Hum, muito bem Eu tô igual Ai, que cansaço Ai, velho Bom, galera, tá bem na hora Eu trouxe madeira Eita, mano, Miguel Madeira Não, boi Vai pra Eu vou pegar madeira agora Enquanto não dá pra não ficar de noite Beleza, boi Eu vou ficar aqui na vila Vamos lá, galera Vem comigo, pessoal Pelo amor de Deus A gente tem que preparar as camas Você não tem um machado, né? Então pega aqui Eu acho que eu tinha um machado Mas aí eu morri E alguém me roubou Eu só tenho esse machado Ah, eu tenho outro aqui Tá vendo? Mas eu vou dar o mais desgastado Tá vendo, vambora Ixi, sai Vai, vai Tá de noite, velho Pra fazer as camas, né? Onde que era aquela casinha lá que a gente fez? Era aqui Ó, me segue, velho Sério? Não, não era aqui, não Onde pra quê? Tem que ser lá Mas aqui tem cama Não, tem cama aí, não Ah, pra ser que tinha Vamos lá, galera Vamos lá, pessoal Olha o gás Meu Deus Será que vai dar essa madeira? Ah, tem um cara O cara tá correndo mais do que Cadê as tochas? Espanha a tocha aqui, pelo amor de Deus Foi você que pegou as tochas A gente já vai encerrar o episódio Mas a gente vai encerrar o episódio Já na tensão, tá ligado? Dá pra lá, mano, miga A porta, ó Já tem, ó Já tem Satanás ali fora Ainda bem que ele não quebra a porta Mas de todo jeito Vamos fazer com a proteção Como que faz cama? Ah, não Coloca a madeira embaixo E lá em cima Eita, mano Vai dar Vai dar, vai dar, vai dar Já tem uma cama Já Me dá ainda a cama que você pegou Ladrão Deixa eu botar a sua cama ali Vai ficar no local certo Pra que isso? Eu não quero ninguém dormir Você não pode dormir E a monstro por perto Ah, não Ah, não, velho Aí, mano, miga Eu tenho que ir Aí, pra que tu fizesse essa canaia aí, velho? Pra defender outros monstros Não, é só pra tapar a porta Pra tapar o mundo Vixe Vai abrindo Tem alguém aí? Vai logo, velho Mas não tem ninguém aqui Tem aqui, ó Hadouken Vai matando ele Peraí, peraí Pega as flechas Boa G Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, galera Vambora, pessoal Caraca, já tem outra aqui Tomou Sai Tomou Tomou Bom, galera Já tô dormindo Tô dormindo Quase dormindo Eu tô dormindo do seu lado aqui Bom, galera Então É isso aí, pessoal O episódio de hoje vai acabando por aqui Espero que vocês estejam curtindo a aventura aqui na vila E daqui a pouco No próximo episódio A gente vai fazer alguma Bom, galera